De manhã acordamos com um reggae e depois do pequeno almoço estamos prontos para iniciar a grande maratona de regresso. Dia 18 Pagamos ao gás que ficou a tomar conta dos carros e agora pergunta se os queremos vender. É que quando não está a guardar carros, está a contrabandeá-los para os países a sul. Cambiamos dinheiro, regulamos a pressão dos pneus para a estrada, limpamos filtros de ar e atestamos os depósitos. Agora recomeça a viagem que fazemos regularmente a uns monótonos 90km hora e que nos tomará os próximos 4 dias. Mas uma viagem só termina quando termina. Psssssss... Mais um furo. Aproveitamos para tentar fazer uma reparação completa, coisa que não tivemos de fazer ao longo da viagem. O Luís tem acartado uma ferramenta que mandou vir da Austrália e esta é uma boa oportunidade para testar a sua eficácia. Trata-se de uma espécie de desmonta com uma alavanca que serve para descolar o pneu da jante. A reparação demorou 45 minutos e foi bem sucedida. Pelo caminho vemos mais um carro parado e voltam a pedir-nos água. Depois fazemos uma paragem no paralelo a 23 graus e 27 minutos que marca o Trópico de Câncer. No ano anterior um grupo de tugas tinha ali inaugurado um monumento feito de pedras entelhadas e nós fomos lá colocar mais umas quantas ganhando assim o direito a aparecer na fotografia de grupo. Pouco depois estamos a passar em Dakla e a seguir paramos para almoçar e voltamos à estrada logo que terminamos. Antes da baía de Garnet passamos a linha do Sahara Ocidental e entramos no território marroquino tal como era antes da anexação de toda a extensão até à Mauritânia. Depois passamos o cabo Bojador ou Bojur onde jantamos e seguimos para La Iune que é o objetivo para esta etapa e que está em frente às Ilhas Canárias. Este último troço de 190 km é feito já de noite, coisa que não nos agrada nada. Voltamos à rotina dos controlos policiais e da entrega de fiche as fotocópias com os dados dos carros e das pessoas. Às meia-noite e meia finalmente damos descanso ao escoleto empoeirado. Vamos dormir à pressa porque amanhã recomeça a dança. Dia 19 Às seis e meia estamos novamente a pé. Tomamos um bom pequeno almoço e procuramos uma Michelin para resolver mais uns pneus furados. Passam por nós carros das Nações Unidas que contrastam com os velhinhos Land Rover Série 3 que aqui são mantidos com a prumo mesmo que tenham de fazer peças que já não existem. Seguimos caminho e paramos em Tarfaiá para almoçar. Na praia ficamos impressionados com a quantidade de navios ferrujentos que ali estão encalhados. A paisagem é assim mistramente bela com a massa oxidada a contrastar com as rochas negras e o verde das algas de uma praia tranquila. Passa por nós um homem a quem compramos camarão miúdo. Já está cozinhado e é só comer ali mesmo na praia. O António sai mais cedo porque o BJ40 é o carro mais lento. e por isso será alcançado pelo caminho. Num controle policial diz que atrás dele vem uma expedição com gente importante em missão especial. E quando ali paramos perguntam-nos quem são os VIP do grupo. A cerca de 250 km de Agaadir, que é o nosso destino para esta etapa, passamos por um acidente aparatoso com um camião tombado e peixe espalhado por todo o lado. Em Tiznit faz-se uma paragem para lavar as viaturas que têm o chassi cheio de salitre do shot e do banco de argã. E o António pede também para mudarem o óleo ao BJ40. Mais tarde apercebeu-se que vem a perder óleo porque o artista que fez o trabalho não tinha substituído a anilha do bojão do cárter e ainda teve de resolver o problema quando chegou a Agaadir. O jantar foi num lugar altamente tradicional, o McDonald's da Agaadir. Depois fomos pernoitar ao Sud Bahia, sendo que pernoitar e dormir podem ser coisas distintas naquela a que alguém chamou de Cidade dos Anjos. Vá-se lá saber porquê. DIA 20 Antes de sairmos para mais uma etapa da viagem de regresso a Portugal, fomos ao Boulevard Assam II comprar bolinhos na pastelaria Tarfanu. Rumando a Noroeste apontamos a Marrakech, passando no Atlas e observando paisagens magníficas que já nos são familiares, bem como coisas curiosas, como cabras que sobem às árvores. Começa a chover e no ar está um aroma forte, a terra molhada, que se mistura com os muitos cheiros que nos fazem sentir ainda longe de casa. Estamos já relativamente perto de Marrakech, quando ouvimos o som de helicópteros que passam. No rádio, trauteio a Cavalgada das Valkírias. Imediatamente, antes de entrarmos em Marrakech, paramos para fazer um plano de contingência para o caso de nos perdermos. Depois apontamos a um parque de estacionamento que o Kim conhece bem perto do centro da cidade. O trânsito não é para meninos. É preciso estar muito atento, porque em todas as direcções se cruzam carros com motas, bicicletas, burros e magotes de gente a pé. Vamos para a praça Gemma Elfna, que significa todos os artistas unidos. Nome adequado, porque ali se vê de tudo um pouco, além das banquinhas que oferecem muitas alternativas para jantar. Deambulamos por ali um pouco, dubricando sumos de laranja natural e vendo as mais bizarras representações artísticas. O assédio para nos levar à mesa é mais que muito e chega até a ser um pouco agressivo. Escolhemos uma banca que tem muito peixe frito e depois da refeição vamos a outra beber um sempre delicioso Té Alamante. Damos depois uma volta pela Medina e pelas lojas de artesanato e a seguir vamos apanhar os carros para seguir para o outro lado da cidade, na direção de Casa Blanca, onde fica ao Parque de Campismo, onde iremos pernoitar. Dia 21 O objetivo para esta etapa é tentar passar a fronteira. Para isso temos de sair cedo e fazer poucas paragens. Primeiro sai um grupo com as viaturas mais lentas e pouco depois saem os restantes. Com um espírito de missão contornamos o trânsito da periferia da cidade e depois damos gás na estrada, ritmo que não passa despercebido a um polícia que nos faz sinal para acalmar os ânimos, basculando a mão transversalmente. Mas mais à frente, outro polícia faz questão de parar os aceleras. Prepara-se para nos multar. Perguntamos pelo radar que não tem e então virou a atenção para as ópticas de uma das viaturas. Já percebemos o que é que queres, mas não temos. Maquem Mosquil, sem problema, seguimos caminho. Passamos por mais um acidente, desta vez de uma carrinha de fruta que passou para a faixa do lado oposto e foi-se enfiar num bosque de árvores, fazendo uma verdadeira sementeira de frutas. Quando finalmente chegamos a Tanger, o ferryboat para Tarifa já tinha saído. Então, 21 dias depois de termos iniciado esta viagem épica, o grupo decide seguir rumos diferentes e enquanto alguns procuram alojamento em Tanger, outros chegam para Algeciras. Mas todos levam a mesma coisa no pensamento. O regresso numa próxima expedição. Transcrição e Legendas Pedro Negri